Olha isso, essa serra maravilhosa. Show! Eita poeira! Tá bem horrível pedalar nessa estrada, viu? Muito horrível. Minha gente! É que fim, uma decidinha! Mas tudo começou quando? Tirei uma folguinha do sítio, segurando a saudade das pincas e bananas infinitas, pra realizar um sonho e desafio. Eu e a Banguela rodando os interiores do Nordeste pra conhecer gente que tá, assim como nós, atrás mais sentido e conexão com a vida. E muito mais. E aí Eu e a Banguela rodando os interiores do Nordeste pra conhecer gente que tá, assim como nós, atrás mais sentido e conexão com a vida. E aí Momento de despedida, deixando o Vale do Catimbal, que foi muito especial essa estadia, esses dias aqui, as visitas a alguns lugares públicos. Perto de tudo que tem, mas já senti muito da potência desse parque incrível, impressionante. Foi uma honra mesmo. Agradeço de novo aqui ao amigo e guia aqui, Luiz. O cara foi fenomenal durante essa minha passagem. Daqui do Vale do Catimbal, que é um distrito da cidade de Buíque, Pernambuco, seguirei, passarei por Buíque, vou passar por Arco Verde também, que já é uma cidade grande aqui na região. E de Arco Verde vou para o município de Pesqueira visitar, conhecer e vivenciar um pouquinho do que é a aldeia indígena do Xucuru. E eu achei muito interessante. Pelo pouco que eu vi dessa etnia, achei muito interessante a visão que eles têm de natureza. E o contato, os rituais também. Então com certeza será uma baita vivência. Eu estava me cobrando bastante quanto ao horário hoje, assim, meio bitolado mesmo, para aproveitar um momento mais fresco, né, e faz total sentido. Mas ontem acabei ficando até mais tarde, arrumando as coisas, transferindo arquivos, então não tinha muito cabimento, né, ficar me cobrando. Aí hoje, aí não coloquei lá, me acordei na hora que deu, nesse sentido de aproveitar mais também, não se cobrar tanto. Afinal de contas, estou viajando de bicicleta. Não tenho que bater cartão. Tchau! 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 Olha isso, essa serra maravilhosa acompanhando minos. Tchau! 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 A estrada está assustadoramente ruim A estrada medonha Não sei como é que vai ser daqui pra frente Encontrei um rapaz ali Ele falou que tá ruim, velho Ali do Sertão Inverno chuvoso Porque temos uma caatinga pelada É fogo, minha gente Fogo E olha, era a única bordinha de caatinga Que o resto já foi, né? Queimado antes E agora, pronto, resolvido, né? Queimou-se o resto Olha lá atrás também tudo queimado Fogo na caatinga Ai, ai, não Esses dias testei Primeira vez esse pé improvisado Esse bastão aí Esse pau de selfie Chegando em Catimbau Que eu testei pela primeira vez Porque na estrada de Catimbau Eu perdi O meu pezinho primeiro Que era menor E esse maior Ficou ótimo Pra tanto servir como pezinho Quanto pau de selfie Ficou incrível É isso Utilizando o que tem Improvisando E ele é ótimo mesmo Porque, ó Aqui coloca a GoPro Fica beleza Aí pra fixar bem Usa o elástico O elástico ele fixa mesmo Esse tipo de coisa aqui Uma viagem de bike Ensina Uma vara Machada no mato Custo Zero Serve de pézinho Pra bike Faz uma diferença tremenda É muito funcional E ainda De pau de selfie Pra GoPro Se precisar espantar Cachorro chato na rua Também serve Eita poeira E o povo passa voando Voando Tem gente que faz Do propósito É impossível Tchau 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 Nossa, tá bem horrível pedalar nessa estrada, muito horrível, porque ela é bem movimentada, né, então, nos carros, o pó, nossa, é incômodo, incômodo, não entra no olho, mas acho que já tá acabando, assim espero. Fazia tempo que não parecia uma estrada assim, de terra e bem movimentada. Aqui já arco verde e olha a criatividade, eu fico impressionado, ó, Mister M Construções. Só não entendi, assim, o que que quis passar, né, com Mister M, mas... Uma e pouquinho da tarde, hora do lanche. Uma banana, ela sempre apanha, mas é o que temos. E o lixinho orgânico gerado, manga, banana e tudo vai pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra um mato, tá aqui, ó, aguardando chegar a hora. Sobre fechar ciclos, isso aqui não é lixo, né, não pode, porque não é lixo. Não sei se você conseguiu perceber durante as filmagens de hoje, mas a paisagem mudou e mudou bastante. De Buíque pra cá, de Buíque pra cá, o sertão foi ficando pra trás e agora estou adentrando ao Agreste, que é uma zona de transição entre o sertão e a zona da mata. O sertão foi tão lindo esse encontro, mas mais tarde, se eu achar um lugar legal pra ficar hoje, vamos ver. Vou dar uma comentada sobre essa vivência no sertão. Vivência! Estou feliz, depois que eu descobri, que o tripézinho para a GoPro que eu precisava e estava aqui, em minhas mãos. Às vezes, a coisa está na nossa cara e a gente não vê, né? Agora vou ver como é que está a situação dessa estrada, ver se eu acho alguém. porque esse é um trechinho que liga essa rota com a outra que eu vou fazer. Daria pra ir direto nessa pistona, mas queria pegar uma coisa mais interior. Minha gente! Vai ser antes! Se eu for, não volto mais, hein? Porque... Ah, pergunto! Bom... Não deu tempo. Agora vamos ver. Porque aqui é uma... Que é dona. Depois vai subir. Porque a outra estrada está lá em cima do muro. Olha! Espero que dê tudo certo e espero que não seja envascada. Olha! Olha a estrada! Rali dos sertões puro, puro, puro. É, minha Nossa Senhora! Chuva ainda! Chuva! Bem na hora! Pensa na subir! E olha quem voltou! Olha quem voltou! Galvez está de volta! Uhul! Sabia que ia voltar! Enquanto está! Salve! Aua! É! É! Parque! Está em torno! Creio que está! Que�ú! É! É! Nossa, que suadeira Que quente, que calor Vai-se embora Que o tempo urge Olha a altura, olha a altura Minha nossa senhora O céu é o limite O Gelve pulou de mim Tá dando pra ver ele ali? Camuflado, hein Gelve Gelve, siga o seu caminho novamente Já seguiu Até que enfim uma descidinha Que paisagem Agora fica um pouquinho mais fácil Um asfaltinho Bem de interior Pouco movimento Lá vem, lá vem Nesse trecho do pedal Já senti muita diferença Na paisagem Grandes campos e poucas matas Ou seja, muita intervenção Desmatamento, fogo e por aí vai E isso só reforça A diferença da condição climática Do Agreste Uma regularidade maior nas chuvas E isso possibilitando um uso mais intenso do solo Tudo isso eu tava comentando aqui no vídeo Mas a GoPro pra variar Dando problemas no áudio Aí perdi várias partes E tô refazendo aqui Com isso já dá pra gente perceber Que aqui no Agreste A temperatura Clima Chuva Principalmente é um pouco mais estável Que lá no sertão Chove mais Assim dá pra Produzir outras coisas, né Por isso dá necessidade Da gente falar cada vez mais Sobre agroecologia Sobre maneiras Mais regenerativas De plantar De produzir De colher Uma agrofloresta Por exemplo Produz muito mesmo Muito por hectare Muitas vezes Não sabem do que é agroecologia O que é agrofloresta O que são Jeitos regenerativos De se plantar De se viver Conta pra essa pessoa Conversa com ela Às vezes ela nunca vai assistir O nosso vídeo O nosso canal Mas você que tá assistindo Você consegue Compartilhar Contar Assim a mensagem Também vai indo além Essa mensagem De necessidade De um viver Mais harmônico Minha nossa Se a gente faz parte Disso tudo, né Precisamos cooperar Solzinho foi embora E eu já comecei A busca por um lugar Seguro Pra passar a noite E pra variar Foi mais simples Do que eu imaginava Assim que eu cheguei Numa micro vilinha Bate palma Numa escola E o pessoal Que mora ali pertinho Já me acolheu Seu Cícero Dona Nevânia E a família toda Povo gente boa Demais Demais É aquela história Não dá nem pra agradecer Essa família Mas Eu consigo E devo agradecer Aos nossos apoiadores E apoiadoras Que fazem o canal Seguir Funcionando Seguir sobrevivendo Valeu gente A cada um de vocês Inclusive se você tiver interesse Em participar Em conhecer Vou deixar o link fixado No primeiro comentário E dá pra estar participando Com 5 reais Ou mais Até a próxima Avante Tchau 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 Tchau